Chamou Daia, fazendo Inuyasha do anime, Inuyasha Ô gente, cadê as palmas? Ainda bem, a gente não se esqueceu do acordo que nós tivemos, hein? Tudo certinho? Podemos começar Inuyasha! Inuyasha! E o que foi? Tipo, o Yokai apareceu por acaso? Me empresta! Hã? O que você quer te empresta? Ferida do peito! Ferida do peito! Ferida do peito! Ferida do peito! O que é que você tá fazendo? Inuyasha, pode me dizer como se faz a ferida do peito? E por que quer saber? Eu também quero usar essa técnica! Hã? Eu tenho que ficar mais forte! Pode parar, Chipô! Não é assim que se faz! Eu vou te mostrar! Hã? Você tem que sentir o cheiro da corrente de energia sinistra! E então, Chipô! Bruar! Se prepara para atacar! E depois um fiú! Bruar e depois fiú! Sim, primeiro um brumar e por último um fiú! Eu não entendo suas explicações! Você é burro, Chipô! É desse jeito que se faz a ferida do peito! Veja! É assim! Primeiro... Roar! E depois... Fiu! Fiu? Eu quero destruir a casa! Chipô! O que vamos fazer? Chipô! Ele fugiu! A torna de palmas! Ah, por favor, mais um pouquinho!